Olá meninas e meninos, então, hoje eu já levantei, já saí, meu filho treinou pra escola, hoje é da parte da tarde já, e eu saí, fui lá resolver umas coisas no centro, mas deixa eu te contar uma coisa, eu fui pra passar a energia no meu nome, porque eu preciso de um comprovante pra mim poder abrir uma conta no banco, pra mim poder receber o meu dinheiro do Youtube, e eu não estou conseguindo, porque assim, como eu não tenho renda, eu não trabalho pra fora, então tá difícil, né, então daí eu tinha que ter um comprovante de endereço no meu nome, e eu não consegui passar o talão de energia pro meu nome, é uma burocracia danada pra isso, e eu não tô conseguindo receber o meu dinheiro do Youtube por causa disso, porque eu não tenho uma conta no banco, eu não tenho conta no banco, então tá sendo muito chato isso, e meu dinheiro tá lá faz dias, tempo, né, e pra isso eu preciso ter uma conta, eu não tô conseguindo, e eu não sei se eu posso colocar no nome do meu marido pra mim poder receber no Google Adsense, eu não sei se eu posso colocar no nome dele pra mim receber, porque no Google Adsense eu escrevo no meu nome, né, então eu não sei se eu posso colocar os dados dele, do banco, pra mim receber o meu dinheiro do Youtube, se vocês souber, me dá uma dica, tá, pra mim poder receber o meu dinheiro do Youtube, tá, e eu vim falar com vocês aqui um pouquinho, eu vou fazer a minha unha, daí eu vou mostrar pra vocês, esse esmalte, esse esmalte que eu tava, ele meio que manchou um pouco minha unha, ele manchou um pouco, eu não sei, então eu vou lá escolher o esmalte e vou mostrar pra vocês que esmalte que eu vou usar, tá, então vamos lá. Antes disso eu vou mostrar uma foto pra vocês que eu achei de cabelo ruivo, mas nem dá pra ver muito, tá, porque é bem antiga essa foto, ó, nem dá pra ver muito, tá, mas o cabelo meu era vermelho, vermelho, vermelho mesmo, que eu saía lá fora, assim, sabe, eu saía lá na rua, todo mundo via, sabe, aquele cabelo vermelho intenso, só que eu não acostumei, e eu achei essa foto, que dá pra ver assim, parece um preto, mas era vermelho, gente, e daí, quando eu fui resolver tirar a cor daquela, daquele vermelho, eu não sabia nada de cabelo, nada, nada, e tá aqui a água oxigenada, e pó descolorante no cabelo, meu cabelo caiu e ficou assim, olha a situação do meu cabelo, esse aqui é meu marido, na época que a gente namorava, olha a situação do meu cabelo, e isso aqui já tá crescido, porque ele tinha ficado mega curto, ele ficou aqui assim, sabe, igual eu falei pra vocês, igual o cabelo da Ana Maria Braga, ficou muito curto, e ali já tinha crescido um pouco, e detalhe, eu, quando eu fiz essa descoloração no meu cabelo pra tirar o vermelho, eu fiz na cabeça inteira, meu cabelo caiu, e o que que eu precisei ficar? Uma semana sem passar nada no cabelo, sem pintar, você imagina, eu fiquei com cabelo, sabe do que que o meu ex-patrão, eu trabalhava numa empresa, e ele falou assim pra mim, assim, que eu fiquei parecendo uma ovelha, porque o meu cabelo tava parecendo de ovelha, sabe, pelo de ovelha, tava igualzinho, sabe, que eu não podia pintar, então tipo, tava horrível, tava horrível o meu cabelo, e portanto que eu precisei trabalhar na empresa, de boné, porque como eu não podia, é sério, eu fiquei de boné, gente, você imagina uma pessoa de boné, né, precisei colocar boné pra tampar o meu cabelo, porque ele tava branco, eu já sou branca, você imagina o meu cabelo branco, e naquela época eu não sabia nem me arrumar direito, sabe, eu tinha 17 anos na época, então tipo assim, cara, foi muito difícil essa fase da minha vida, foi muito, por isso que eu penso mil vezes antes de fazer alguma coisa no meu cabelo, tá, então tipo assim, fica essa dica pra vocês, é experiência minha, cara, meu cabelo caiu tudo, quando eu fui lavar meu cabelo, eu ainda falei assim pra minha ex-patroa, falou assim, olha, meu cabelo tá queimando, ela passou o produto e deixou, né, do jeito que tá aqui meu cabelo, aí ela falou assim, agora espera o tempo, quando eu falei assim, fulana, a presilha tá esquentando, tá estranha, ela falou, não, é normal, mentira, ela nem sabia nada do que tava fazendo também, tá, eu que arrisquei, né, daí o que aconteceu, quando ela foi lavar, aí eu fui pentear o cabelo, aí eu fiz assim, tava caindo o cabelo, sabe, caindo, mexa, aí eu falei assim, fulana tá caindo o meu cabelo, ela falou assim, não, é normal cair um pouquinho, eu falei, não, não tá normal, foi caindo, na hora que ela foi pentear, ela virou assim, né, atrás, ela foi penteando o meu cabelo, na hora que ela foi penteando, foi caindo o meu cabelo, caindo na mão dela, ela ficou assustada, ela falou assim, realmente, Miria, tá caindo muito o seu cabelo, aí foi aonde que eu tive que ir no salão, porque meu cabelo caiu muito, e eu fui no salão e foi cortado bem aqui assim, igual da Ana Maria Braga mesmo, aqui, esse tamanho aqui, já tinha crescido, meninas, sério, já tinha crescido o meu cabelo, tá, e ficou horrível, porque como eu tenho muito cabelo, então ficou muito volume e meu cabelo cacheou tudo, tá, então é uma experiência muito chata que eu tive, então tá aí a foto pra vocês verem do meu cabelo ruivo, é, muita gente gostava e muita gente não gostou e eu mesma não consegui me adaptar, agora eu sei, né, então, então, é isso. Então o esmalte que eu escolhi é esse daqui da Risqué, é, amarração para o amor, tá, eu escolhi esse rosa, e a base, vocês já viram que eu uso essa aqui da Risqué, tecnológico, acho que é isso, é, e eu vou fazer uma unha diferente, uma branca, tá, daí eu vou mostrando pra vocês, eu estou assistindo Sessão da Tarde e fazendo a unha, porque eu gosto de assistir a novela Rei do Gado, não sei se vocês gostam, mas eu gosto, tá, enquanto eu espero, é, pra poder dar o horário pra mim buscar meu filho na escolinha e eu fico assistindo e fazendo as minhas coisas que eu tenho que fazer, tá, então eu vou pintar, depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como tá no tema da Páscoa, então eu vou fazer um coelhinho que nem uma unha, eu vou usar tinta branca e eu vou usar tinta pra tecido rosa também, tá, e vou usar esse esmalte aqui em meio preto aqui, tá, pra fazer o olhinho, e eu vou fazer nenhuma unha, tá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. meninas, olha que graça ficou muito show, adorei e Danielzinho tá ali jogando joguinho, e eu vou lá, tem que preparar alguma coisa pro Wellington jantar meu marido, porque ele chega e vai fazer academia, e daí ele come alguma coisa antes de ir pra academia e olha, tô cheio de cabelinho crescendo esse aqui sempre foi cheio de cabelinho crescendo e... então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vlog e se vocês gostou, clica em gostei pra mim, se inscreva no meu canal e até os próximos vídeos tchau, beijinhos pra vocês